Estão me ouvindo? Posso falar? Perfeitamente, deputada Erika, tem a palavra a excelência. Boa tarde a todos. Vou começar fazendo minhas palavras do que já vem apontando aqui, da necessidade de trocar a palavra prioritariamente por exclusivamente, que afinal de contas não teria motivo de nós termos um plenário virtual ou nem de estarmos nessa situação de isolamento se a gente não estivéssemos todas dedicadas à questão do coronavírus, do Covid-19. Então, é essencial que qualquer atividade e toda a reformulação da destinação desses fundos vá diretamente e exclusivamente para a questão do coronavírus. Acho também, vejo com muito, apesar de todas as tristezas desse momento, acho que é uma oportunidade gigantesca que nós temos para pensar sobre o papel do Estado, sobre a importância do Estado e o papel do Estado e como o poder, a iniciativa privada tem responsabilidade neste momento para além de nós, enquanto agentes do Estado, a iniciativa privada tem uma responsabilidade gigantesca, sobretudo aqueles que recebem incentivos gigantescos do governo, reiterar a questão da população em situação de rua. É importantíssimo ver que está contemplado no artigo 4 a questão da ampliação dos recursos destinados a amparar essa população. Então, reitero aqui a importância disso e que, assim como já foi mencionado acerca dos equipamentos de saúde, que não sejam só hospitais de campanha, mas que seja a destinação desses recursos, sejam para a qualificação e aprimoramento desses equipamentos, dessa mesma forma, para a população em situação de rua, em relação aos albergues, a expansão dos espaços de acolhimento dessas pessoas. Falar para o Carlão, que ele falou sobre a questão das cestas básicas, isso não resolve a questão da população em situação de rua, cesta básica, afinal de contas não tem casa, não tem espaço, obviamente, nem logística para essa alimentação. Agora, o que poderia muito facilitar e ajudar nesse processo, eu vi que o governo do estado, para além do café da manhã e do almoço, também ampliou a distribuição de refeição para o jantar também, e quero aqui enfatizar a importância de oferecer gratuidade, embora seja um serviço muito barato, estamos falando de pessoas em condições extremas de vulnerabilidade, no qual um real ou 50 centavos faz muita diferença, ainda mais numa situação de isolamento, onde parte dos recursos que essas pessoas obtinham, correspondiam a descarregar materiais em feiras, descarregar materiais, enfim, em diversos lugares, guardar carros. Então, minha sugestão aqui para a gratuidade do Bom Prato. Bom, era basicamente sobre isso, interceder novamente sobre a questão da transparência na comissão que será selecionada para a fiscalização dos fundos e do orçamento da destinação desses recursos como um todo, importantíssimo que haja democracia e que, enfim, haja uma participação ampla dos partidos que estão aqui na casa. e, no mais, eu quero desejar feliz aniversário para o presidente Cauê Macris e muita saúde para todos nós. Obrigada e até logo. Obrigada, deputada Erika.